bom dia amigos estamos nós aqui ó fazendo mais uma encanamento aqui pra irrigação da nova espaldeira de pitaia olha só como o sol favorece na parte da manhã olha aí mostra as frutas aqui madurando pra vocês verem coisa chique dá uma olhada fruta top olha aí pra frente coisa linda em galera um ótimo feriado pra todo mundo aí fica todos com deus e vamos trabalhar aproveitar olha que fruta chique fruta aí dá umas 650 gramas mais ou menos linda 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 valeu amigos tudo de bom pra vocês aí